A Câmara é a casa do povo, é aqui que a população busca os seus anseios, as suas demandas, visitam os vereadores para trazer as suas demandas das suas localidades, dos sítios, dos distritos, das cidades, das ruas, enfim. Então eu entendi que o projeto valia a pena entrar nele. Então fui buscar recursos junto ao governo do estado, que fez parceria com a Prefeitura Municipal de Barbália, e aí esse investimento. A Câmara está bonita, vocês estão vendo, cada vereador vai ter o seu gabinete próprio, isso fortalece o mandato do vereador para ele atender a população. Plenário novo, vai ter aqui a Casa do Cidadão, aqui em Barbália, já era uma carência antiga, Barbália é um município que subiu agora para mais de 70 mil habitantes, então para a população ter que se deslocar para o guazeiro, muitas vezes gasto dinheiro com passagens, com alimentação, muitas vezes para tirar um simples documento, não vamos ter a Casa do Cidadão atendendo a população aqui no município de Barbália, que foi uma luta nossa também, que eu fico muito feliz em compartilhar. Mas eu quero parabenizar mesmo os vereadores, os 15 vereadores, na pessoa do presidente Odair, que se esforçaram para fazer essa reforma, essa ampliação e deixar essa Câmara bonita do centro de Barbália.